Rua Barão de Duprá, 181 no Centro Velho de São Paulo, aberto de segunda a segunda. Não tem desculpa dizer que você não teve tempo pra ver, tá? O telefone tá aí, o horário tá aí e esses preços que eu te falei, todos até quarta-feira. Então não vai perder. Tá aqui um excelente lugar pra você vir comprar e passear. Shopping 25 de Março, Comback Center e Cosmético Center. Vem pra cá!